Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 20 a 28 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos Ficais sabendo que a sua destruição está próxima Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se Os que estiverem no campo não entrem na cidade Pois esses dias são de vingança Para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias Pois haverá uma grande calamidade na terra e irá contra este povo Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis Até que o tempo dos pagãos se complete Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra As nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo Só em pensar no que vai acontecer no mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o filho do homem vindo numa nuvem Com grande poder e glória Quando essas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima De coisas como essas nós vemos muitas As brigas entre grupos das mesmas regiões Como os palestinos e o povo de Israel Enchentes, tempestades, furacões que acontecem E mexem com os Estados Unidos, um país cheio de progresso E de repente um terremoto Uma confusão, tempestades terríveis E alguém diz assim Ainda bem que nós não temos essas coisas Mas também a avalanche de violência que nós criamos Nós conseguimos a proeza de matar mais gente Do que esses fenômenos naturais É terrível Justamente porque no nosso caso depende muito da nossa liberdade Nós temos uma natureza maravilhosa que Deus nos deu Mas se não tivermos cuidado Nosso comportamento pode destruir tudo Pode estragar tudo Infelizmente fazemos isso Acabamos com a vida Porque não nos controlamos Nas tentações de violência De agressividade E o nosso povo acaba roubando Matando, estragando, destruindo Tantas e tantas pessoas E o desafio é que nós façamos o movimento contrário Que nós invertamos E de nossa parte Comecemos a ser diferentes Que Deus nos ajude Nosso coração se abra Para agir de uma forma nova É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL